Qual é o seu papel nesse desafio do diagnóstico? Porque às vezes é difícil entender esse diagnóstico do autismo, é difícil entender o diagnóstico da deficiência visual, é difícil de entender o diagnóstico da criança surdo-cega. E qual é o seu papel? Bem, eu nunca vou me esquecer o dia que uma colega de trabalho falou assim, nossa, mas todo mundo que chega aqui no centro de atendimento, parece que tem que ser jogado esse tapete vermelho para os pais, não é um certo exagero? E isso me fez refletir muito, e eu respondi na hora para ela, falei assim, olha, todos os nossos pais merecem um tapete vermelho, que nenhum pai escolheu ter um filho com deficiência. Então, aqui eu acho que é um momento que ele pode ser acolhido, porque ele vem de, às vezes, muitas vezes, de um diagnóstico médico, de um médico cético que falou, pau é pau, pedra é pedra, assim como chegou já uma mãe para mim, falou, seu filho não vai andar, não vai falar, ele não ouve, ele não enxerga, e ele vai morrer logo. Então, essa mãe chegou como? Aos pedaços, né, para mim. E eu tenho muito orgulho de falar que essa criança tem nove anos hoje, ele tem superado as expectativas do desenvolvimento, alegria que dá para a mãe, para o pai. Então, esse acolhimento, essa fala minha com a família, eu acho que é extremamente importante. Uma durinha só não faz verão. Não é uma hora de terapia comigo, e nada em casa, em uma família sem orientação, que vai dar resultado. Então, assim, não é a UAB, não é a T.O., não é um atendimento pedagógico comigo. Eu acho que são todos os profissionais envolvidos, e uma família com base, bem orientada, bem direcionada, sabendo o que fazer. Então, por isso que o trabalho, pelo menos o meu, com as crianças com estrutura de cegueira, e o estudo de cegueira associado a outras comorbidades, como autista, as famílias estão dentro do atendimento, porque elas são 50%. Elas estão aprendendo o que fazer em casa. E a nossa preocupação, neste momento, diante desse projeto que nós temos, é realmente acolher os pais. Porque a gente sabe que pais acolhidos, pais se tornam realmente pais compromissados. A gente sabe disso. E, às vezes, é isso que você ouviu de muitos profissionais, é dizer assim, precisa estender um tapete vermelho? Precisa, sim. Eu tenho profundo respeito. Eu acredito que minha filha não é diferente de mim. Eu, realmente, a vida toda, acolhi os pais, porque eu sei que o acolhimento dos pais dá para cada criança um desenvolvimento melhor. Porque pais conscientes, pais que têm o conhecimento prévio daquilo que vai acontecer, de como conduzir todas as situações, não é, Carol? Eles realmente fazem a diferença.